Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, os Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD também todos os oradores que aceitaram o convite para estarem aqui hoje, bem como todos os participantes presentes nesta conferência, cujo tema constitui um desafio para todos nós. Ou seja, como devemos e podemos conjugar a tecnologia e a pedagogia numa realidade em que tudo gira em torno do digital. Porque se é sabido que as mudanças com o aparecimento das novas tecnologias foram grandes e positivas para a sociedade em geral relativamente à comunicação, à ligação e convívio social, por outro lado, também atualmente se questiona até que ponto é que esse mesmo desenvolvimento não nos pode levar a algumas restrições exatamente na ligação pessoal e social, que muitas vezes é posta em causa com as diversas plataformas tecnológicas que se encontram acessíveis a todos, nomeadamente no que diz respeito aos nossos jovens. A tecnologia constitui um meio de aquisição de conhecimento nos diferentes aspectos do currículo dos alunos, nas atividades de enriquecimento curricular e também como complemento didático, proporcionando dessa forma a construção do saber, a partir da comunicação e interação, com uma realidade plural, conseguindo por isso afastar limitações geográficas e culturais em que a troca de experiências é efetivamente uma constante. As tecnologias, quando bem utilizadas, proporcionam a intensificação e a melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula e também fora dela, havendo por isso necessidade de avaliar os impactos da tecnologia em termos de conteúdos dessas mesmas aprendizagens. No entanto, para que os alunos consigam aprender e desenvolver estas ferramentas, tem que existir um parque tecnológico adequado e atualizado nas nossas escolas, por forma a gerar igualdade de oportunidades no que diz respeito ao acesso à informação que lhes é disponibilizada. Sendo também necessário para os professores, educadores e técnicos, possuir a informação necessária e devidamente atualizada, por forma a que sejam capazes de transmitir e acompanhar os alunos no caminho dessas aprendizagens que se pretende que sejam dinâmico e evolutivo. Depois é fundamental termos currículos e metas de aprendizagem capazes de acompanhar o desenvolvimento dessas capacidades, sem descurar matérias que constituem as bases do conhecimento desses mesmos alunos. E existindo, portanto, esta necessidade de sermos capazes de encontrar aqui um equilíbrio a fim de garantir aos alunos os conhecimentos necessários e adequados à sua realização pessoal, integração em sociedade, mas também ao mercado de trabalho, cada vez mais exigente ao nível das tecnologias de informação e comunicação. E entendemos que nesta área o processo de descentralização de competências pode constituir um fator decisivo no que diz respeito à sua efetiva concretização, tendo em conta os fatores de proximidade, eficácia e eficiência na resolução de algumas barreiras que vão surgindo ao longo de todo este processo. O acesso à internet e a outras ferramentas traz de facto uma avalanche de informação aos alunos, sendo por isso necessário que todos os envolvidos saibam como utilizar de forma correta essa mesma informação na prática educativa, por forma a criar cidadãos capazes de atuar na sociedade em que estão inseridos. Outro dos aspectos a ter em conta nesta temática prende-se com a transformação das profissões e do mercado de trabalho suscitada pelas novas tecnologias, havendo por isso aqui uma interligação inequívoca entre o que se deve ensinar e as novas exigências desse mesmo mercado de trabalho, dado que a chamada Quarta Revolução Industrial conduzirá ao desaparecimento de determinadas profissões, devido à crescente desmaterialização de processos clássicos de produção e comercialização de produtos. Em que estudos de reconhecidas organizações internacionais, como o Fórum Económico Mundial, OCDE e a própria União Europeia, têm vindo a alertar para uma grande transformação na procura presente de talentos e qualificações, com novos interesses a emergirem nas áreas técnicas, na engenharia, na saúde e nos apoios sociais. Por tudo isto, o papel da Assembleia da República é de facto fundamental, tanto através da criação de legislação aplicável nos vários domínios da educação e do ensino, ou através de outro tipo de iniciativas, como é o caso desta, que constituirá certamente mais um avanço num tema como este, que é decisivo e determinante na área da educação e da sociedade em geral. Muito obrigada.